Pera, tem um deck não ofensivo? Você já deixou desativado. Que, de centro, entrou um vendedor de elefante aqui. Isso, eu vi. Pera, eu não tô entendendo nada disso aqui. Tá. Tá vendo o quadradinho preto ali em cima? Basicamente é a carta pergunta. Aí você usa as cartas branca embaixo pra completar o negócio em branco, entendeu? Ou então você procura uma imagem na internet. Vocês conseguem? Vocês conseguem filhar imagens? Ah, acho que sim. Deixa eu ver aqui. Ok, gente. A gimmick é que vocês só podem usar imagens. Tá. Ok. Beleza? Então esquece as cartas. Tem que ser muito rápido, então. A best Christmas present my grandma ever gave me was? Piar o endereço do link, não. Eu acho que foi já. Agora tem que revelar. Ah, ok. Uma oê. O bonequinho do Silvio Santo. Ok. Vocês entenderam agora, né? Agora funcionou. Agora vocês entenderam o apelo, né? Porra, mano. Muito bom, mano. King Kardashian's b**** implants are actually made of. Já olhou pra alguém e pensou. Isso é não even funny, though. Isso não faz sentido. Vai, vendedor de elefante. Ele passa a menor ideia do que colocar. Vai, vendedor de elefante. É a primeira imagem que apareceu. Tem mais 40 segundos. 40 segundos. Pô, do Candy, achei melhor. Ah, mas... Eu nunca vi uma imagem... Deixa eu ver como essa mulher é. Eu sei que ela é esposa do... Ex-esposa, né? Do Candy West. É. Teve um recall do Taco Bell, porque acharam esse ingrediente na... Na salada deles. Vai, vendedor de elefante. Calma. É uma imagem muito específica. Cara, o cara tá procurando agora. Bora, vendedor de elefante. Carne confiável. De novo? Aham. É o pelo do Tony Ramos. Lembra da polêmica da Free Boy? Caralho. Nossa, você cavou essa agora, hein? Vinha a papelã, eu acho, nas cards. O pessoal começou a zoar, falando que era pelo do Tony Ramos. Pô, cara, essas são muito boas. Mas Rainbow Dash, uma segunda vez, não tem como tancar, velho. Ai, caralho. Mulher, esse estuco boi. Nossa, calma aí. Calma aí. Se colocar Rainbow Dash de novo no Porsche, eu não vou botar. Relaxa, relaxa. Faz o MCP. Eu já agradei de logo. Eu já vou morrer em salto. Cara, depois do que o Pablo Marçal virou a piada, não tem como a mulher ficar estrada vendo ele. E querendo ou não, existe muita Maria Teclado em 2024. Os marcetes. Então, o jogador de LoL passa, infelizmente. Eu pensei average LoL player. Ok, o Estados Unidos está rapidamente criando hospitais de emergência para tratar as vítimas de... Eu tenho uma ideia do que pode aparecer. Bora, vendedor de elefante. Calma. Sempre o vendedor de elefante. Pronto. Ok. Não tem como, velho. Não tem como. Não tem como. Caralho, eu acabei de ter outra ideia do que eu podia ter jogado aqui. Eu sou o ZAR. Ai, caramba. Eu malho para que eu possa parecer legal quando eu vou... Tananana. Vamos, Jorge? Nossa, não faço a menor ideia. Ah, hoje eu já fiz. É, eu sou o ZAR. Então vamos, vendedor de elefante. 30 segundos, vendedor de elefante. Caralho, eu não sei. 10, 9, 8... A dúvida vai no Rainbow Dash de novo. Não, 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 não. Influenciou a minha infância. Tornando a pessoa que eu sou hoje. Nossa. Meu Deus do céu. Esse pode ser... Esse pode ser pesado. Eu vou ter que apagar o meu histórico depois. Meu Deus do céu. Não, meu histórico já é podre. Então eu não me importo. Não, I can't do this. Eu não posso usar isso. Eu não acho que o meu vai ser engraçado. Vamos, vendedor de Edgar. Engraçado ou criminoso? Essa daqui... Oh, meu Deus do céu. Ah, não. É esse aqui. Não terei muito o que pensar. Não tenho mesmo. Ok, essa é muito boa. That's clever. Ah, caramba. Ok, qual o meu tipo de tortura favorito? Ah, vai tomar no cu. Eu queria jogar nessa. Tá muito fácil também. Vendedor de elefante está aí. Vamos, vendedor de elefante. Essa aqui não tem piada. É só uma crítica social. Ah, ok. Crítica social foda. Vamos ver. Eu odeio o pegamento do CTTM. Vai. Ah, o Jorge concordou. Não, transporte público é humilhação, cara. Foda. Tana não é considerado sacanagem. Hum, caralho. Essas perguntas muito abertas é difícil, né? Hum, é. Mil anos de morte. Essa não é muito boa, mas... Ah! Que isso? É o amor de Deus, velho. Sempre. Toda vez. Realmente, foi uma puta sacanagem. Caralho. O que eu achei no banheiro do McDonald's? Ah, não. Ok. Edgar, não posta isso antes de eu tirar meu visto, não. Acho que isso promete com a última piada. Jorge, essa não é a primeira piada de setembro no canal. Então, partiu. E não vai ser a última também, pelo menos. Vendedor de elefante. Opa. Última hora, hein? Quem colocou um fim abrupto no funeral? This one's too easy. Essa eu já ganhei. Quer dizer, não sei se o Candy tá por dentro. Não sei o que colocar essa. Tiraram o Twitter, já não tô dentro de mais nada. Foda-se, vai. Tudo bem, Candy. Estamos dentro de você. E... Vamos chamar a escala de elefante. Vai ser isso mesmo. Ih, foda-se. É o desperdivente. Nossa! Caralho, amiga. Essa foi... Meu Deus. Eu e... Amanhã eu tô no inquérito das fake news, gente. Vamos ver ele... Ah, vem os... Daqui a pouco ele vai atrás de você também. É, melhor tomar cuidado. A polícia está investigando uma descoberta terrível na rodovia mais próxima. Cinco sacolas contendo... Nananana. Aterrorizante, realmente. Mas do Candy foi boa. Do Candy foi muito boa. É crime, galera. É, não pode. Não pode. O que merece ter o seu próprio feriado? Eu vou repetir a piada. O que merece ter o seu próprio feriado? Eu também vou repetir a piada. É capaz de todo mundo pegar mesmo embaixo. Será? 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 É a competição, pai. Qual a piada que é a melhor? Meu Deus. Qual que é a melhor? Agora subiu. Caralho. Eu só vou votar nessa porque é meu ponto fraco. Droga. O ponto fraco dele é o ano de setembro. O cara só piora a situação pra ele. Qual a maneira mais rápida de matar um homem? Aí repete a piada de novo. Não. Aí eu vou avisar que eu não vou repetir a minha. Porque senão vai ficar muito fácil. Eu pensei nisso agora. Fica muito fácil. E dá pra repetir com o ano de setembro a cadeirada e o pancélico. Dá pra repetir com as melhores aqui. Elas são infalizes. Vai, Edgar de elefante. Calma aí. Vamos, Edgar. Calma aí o caralho. A minha não vai ser boa. A minha não é tudo isso também, mas vamos ver. Caralho, Edgar. Agora você pediu pra ser cancelado, hein? Esse round pode ser que não apareça no vídeo final. Ah, então vou descer. Então concorda. Então, brincadeira. Só por isso o Edgar vai pôr no vídeo. Como eu ficaria cansado de tanananã? Eu sou tão bom nisso. Eu tô ficando bom nisso agora. Vendedor de elefante? Calma que eu não achei a imagem. Ele podia colocar a foto de alguém vendendo um elefante. Ia ficar muito bom. Ai, caralho, Jonas. Eu tava procurando algum link, sei lá, no Mercado Livre de elefante. Ai, perdeu o tempo. Eu perdi. O que eu sei querer, o que eu me arrependi de comprar de um vendedor ambulante ontem. Tá, a gente nem precisa saber o que vai ser essa, né? Tô ficando rico, galera. Vamos, vendedor ambulante. Calma que o que eu vendo é diferente. Só pelo fator de surpresa. Só pelo fator de surpresa. Peraí, 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 peraí. Vocês vão pedir ainda? Qualquer coisa, tá bom. Só não pede de portuguesa, pelo amor de Deus. Só não pede de portuguesa. Galera, galera, fala o sabor de pizza. Franco, catupiry. Brócolis. Siciliana, calabresa, peperoni. Homem e Juliette. Pizza de Homem e Juliette. Ai, isso enforçou a amizade, hein, parça. Ok. A Bíblia, na verdade, é uma alegoria para... Alusão. Uma alusão, é. É uma alusão a... Meu Deus, sério. O que é pior que é, gente? O que é pior? Cara, infelizmente isso aqui, porque pelo menos não é animal. Meu Deus, que horror. Aqui na internet, ninguém sabe o que eu sou. Não, 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 não. Ai, caral. Não, isso aqui não vai ser boa. Onde está o Sigma da Bahia? Fácil, fácil. Essa estava pronta, não é possível. Sigma da Bahia. Se você me conhecesse, saberia que eu sou uma putinha total por... Foda-se. Essa não é tão boa. A minha também não, mas vamos que vamos. Essa aqui é pra você, Kaique. Essa é a melhor, meu. É o meu demônio da paralisia do som. Vamos ver que os caras votaram. Reciclar a piada. O que é real, velho? Onde você achou essa porra? Reciclar a piada que eu pensei em reciclar, mas essa daqui foi muito melhor. Ai, caralho. Fica de novo. Tá aí fudendo, velho. Ok, meu trabalho requer um conhecimento enciclopédico de Tananana. Hum, aí eu gostei. Isso might not be good. Na minha cabeça provavelmente é mais engraçado. Pra mim também. O que é isso? Agora fica a pergunta. Que empregos são esses? Caralho, isso é um site, meu. O que a gente não sabia? Nem eu. Olha, vocês não conheciam o Ingrid Fit? Que horrível. Então, né, Edgar? Vou ter uma notícia pra você. Todas as pessoas que têm o pé na internet listem o catálogo. Meu Deus. Parabéns. Uma nova descoberta. Ai, meu Deus. Eu só consigo pensar em Tananana quando eu... Ai, que bom que eu sou o Czar pra essa. Tem boas ideias, gente? Eu tenho. Eu tenho. Oh, God. Isso pode ser terrível. Essa pode ser terrível. Vamo lá. Não, velho. Nem fudendo. Essa é terrível, cara. Eu tava esperando o Joros botar um absurdo só pra ter Deus do lado. Você superou o absurdo dele. Ai, caralho. No oitavo dia, Deus criou o Tananana. Apuiei. Claro. Let's go. Essa aí, todo mundo sabe, né, que Deus criou essa regra. Se vocês não sabiam, galera aí que tá assistindo o vídeo, né, é só procurar Jesus, regra 34. Vocês vão saber, tá na Bíblia. Ai, caralho. Esse espaço de trabalho está oficialmente a zero dia, sem tanananana. Ah, nananana. Repetir a piada aqui de novo, não vai dar. Ah, vou repetir também. Eu vou repetir também, foda-se. Eu não vou. Eu vou botar um anúncio, então. Claro, claro. Eu sabia. Eu tinha pensado também em um setembro. A cadeira aqui da Tena batendo pra amor só. Nem fudendo que é. Nem fudendo. Ai, caralho. Que porra. Dá pra reciclar a cadeirada de novo. Você mal consegue imaginar o quanto a danan é bom como negócio de pizza. Ai, que é isso que deu pra você. Comi cheio de pizza. Vou pôr o Rainbow Dash. Eu sabia. Ai, não. Não sei qual que é pior. Ok, eu tô feliz pelo menos que o meu não foi tão doente assim comparado com o outro. Eu fui vingado agora. Graças a Deus, eu não sou um... Não fiquei taxado de mais doente aqui. Qual que é o mais socialmente aceito? Acho que isso aqui deve ter menos doença. Caralho, como é que você lembrou disso, cara? Eu não sei. Pensa nessa pizza quando você for comer aquele. Meu cérebro funciona de maneiras misteriosas. O que está na meu... Agora, enquanto estamos falando. Lá vem as confissões do chat. Peguei a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu também. Cara, a referência obscura agora, é assim. A gente está conversando aqui, mas o Tchurek é aqui atrás de mim. Ambas têm implicações terríveis. Pega aí, pô. Querem continuar ou já deu pra vocês? Pra mim, deu já. Quer ver o anime da cosplay com nós ou não, quem? Vem qual episódio? Oito. Porra. Vou ter que sair já já pra comer pizza. Caralho, pô. Tenho que ser mais rápido no bagulho. O que? No sexo? Vamos jogar depois um round de cartas contra a humanidade normal, sem imagens, pra vocês se acostumando com o estilo. É melhor, pô. Anime, Edgar. Anime? Vamos já anime. 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 Tchau.